Música Eu canto, em meu canto Fala de amor e paz Eu canto, em meu canto É mutável, é fugaz Eu canto, em meu canto É poético, é audaz Eu canto, em meu canto Eu canto, em meu canto É sutil, é pespigaz Eu canto, em meu canto Eu canto Minha voz brota Eu canto, em meu canto Eu canto, em meu canto Eu canto, em meu canto Meu canto É fonte de Enfiação Eu canto Eu canto, em meu canto Eu canto Eu canto Eu canto Eu canto